Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 20 segundos, pôs Passar essa essência em você Tá, voltando no Blood As duas essências Sobe, Drácula 10 segundos 5 Peca em mim Mas pode ficar 2, 1 Tá, tá que ele dá muito, mano Adrien Eu não vou precisar pegar, não Deixa com ele que eu fico longe Cuidado, vem ele, fico meio frio Foca no... Ó, Bobo vai Cateu Nossa, ele deu uma cena nesse Blood, ó Tá, eu chatei Tá, bosta comigo Eu vou taxar Penseu no bairro Peguei sua bosta e estou indo pra esquerda Sala, peguei sua bosta e estou indo pra esquerda Gol, back Gol, back Ah, bate o full, hein Tô rotado, vou botar de cura Pode subir, Drácula, depois, quando tiver perto Brácula Ah, ele tá de boa Perdi minha mano inteira nessa futoria aí, velho Ah, se quiser fica pro norte, eu tô pro mar E... Eu tô bem assado aqui agora Pode ficar muito pro norte, ó, Drácula Eu tava... tava renovando a sua, velho Pra não acontecer de novo Tomei que ir pra direita Peguei um certo Agora não para de me colocar Tava certo com você, viu Eu tô com os 3bis de alta, suaagem Ah, agora tá de boa Tá, só põe um Blood Cetei, Drácula 10 segundos, viu 5, 4, tomei firco Tânica Tá, virou um Blood Um Echo de novo em mim, tá Passar Peguei o Echo Tomei firco no norte Tá, tá em mim Não Cara, ele é um botão Bateu aí já Nossa, pensei que o Black tinha a travada ali, velho Ficou muito problema Não, não tinha bateu do ele nao Não, você bateu dele nao You i no Não Eu i no Levar pro norte mesmo Tá, Drácula comigo, tá Não pra ficar acostumar com isso aí Deixa eu ter na noite Será ficar comigo, Drácula? Eu vou bater pra ela Pra ficar comigo, Drácula? Eu vou bater pra terra O Hot Blackjack está com uma promoção de cashback por tempo limitado para o seu primeiro depósito de skin ou cripto. Você pode também receber 200 biacões após fazer um depósito e ganhar pelo menos 250 XP. E também está com um novo sorteio de um Soul Bleeder Tia 4 em Obscubra. Então corre lá, participe, entre o link da ursinha, não perca tempo, tá gente? E bora participar desse sorteio. Acesse agora, link na descrição. GIF de cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem para o rei dos coins. Acesse agora, link na descrição. Aquele Hot. Servidor 3.11, médio XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o que? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aquele Hot. Jogue agora. Aquele Hot.com.br Tem uma estabilizada, né? Pra onde vai? Não sei. O que você acha que é melhor ficar? Você ficar naquele lado direito? Não faz, não faz. Não faz? Então fica aí agora. Só tem que aguentar a cura em você. Eu bati uma food no caso, né Kevin? Tem, tem uma ainda. Tá. E tô difumando ainda. Eu não bati nenhuma, hein. Só sustentar, só pra você não ficar muito tempo sem food, Kevin. Você acabou de bater. Tenta não gastar muito, mano. Sei que é difícil, né? Pt o Blood. Pt o Blood. Pt o North Draculia, rapidinho. Que eu preciso pegar os dois Ecos do Bayek. Tô aqui, tô aqui. O E. O Bayek só pega um food só, viu? Falta bastante. Peguei um, mas o Blood Alta vira. Peguei o Blood Alta. Os dois E. Ah, vou focar com o Bayek. Tentar dar um reset nele aqui. Dez segundos já. Vou ficar bem na direita e norte aqui. Mecai, porra. Tchau, dá pra não só pra agora. Três minutos amarelo. Tá, mesmo time da outra vez. Tá bem suave. Bateu. Bateu. Tá de boa, tá de boa. Terou o Blood Alta. Tem um só em você. Tô lutado, já sai daqui. Tem um coisa em mim? Tô indo pro Marcos. Tem um pra mim? Tem um Draculio pra mim? Boa, Drac. Tô aqui. Encher minha vida pode subir, Drac. Tô lutado. Pode ir. Pode ir. Peguei os dois Ecos. Peguei os dois Ecos. Tá, vou ficar na esquerda, o outro fica na direita. A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Astéria. Um mundo com mais de 200 locais de hunt. Que outfits personalizados. Arena de bestiário. Recompensas por level. Novo sistema de pesca. Passe de batalha. Nova fórmula de progressão de skills. Que é a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em astéria. E baixe agora. Vou ficar sempre colado na parede. Dentro do possível, vai. Pra não fazer água. Pra direita. De boa. Já vou sair. Vai só pra com o Vayler. Vai só pra com o Vayler. Eu fiquei bem no sul. Peguei. Boa. Tá comigo. Tá comigo. Certa. Três segundos. Ah, tá de boa. Tetei, dará fim. Porra de... Coisa não. Ah, sem planta ali mesmo? Ah, mas não precisa de planta. Assim não precisa de planta. Só no meio. Não tem risco de eu tomar a terapia. Três bichos, tá ligado? Também fica o meio da sala. Tô bem no sul. Cinco segundos, vai lá. Mecânica. Tô no V, eu preenchei a vida. Obrigado. Tá bom. Tc. Nós dois. Tem lag. Eu quero. Tem uma mais que bateu. Nossa, agora não vai lá não. Ah, cê é um blood, dois blood. Cês tão batendo por mim, meu velho. Tá, vou acabar direito agora, Duton. Na hora que cê cai, eu vou bater. Tá, tipo, eu tô bem controlado ainda. Ou na hora que der algum ruim, né, ali. Batei a minha primeira. Mas não bati nenhuma, não. Mais pra mim aqui, eu vejo. Tô voltado. Eu não tenho que ficar puxando muito o TAM. Tô voltado, não foi de boa. Tô fiat também. Tá na frente, não tem como tomar trep. Tô voltado. Eu tenho 20 segundos, viu? Não consigo. Cabeça o outro aí. Eu aqui, por causa do Skidarker. Eu consigo ficar aqui no meio da sala. Eu sei, eu sei. Vai. Oito segundos. Tá bem. De boa, tá de boa. Vou tomar. O Draco morreu. Draco morreu. Cara, eu bati a potinha. Vai pular? Pode pular, pode pular. Pode pular, pode pular. Ah, tá não. Ah, mas tá morrendo, né? Morreu? Nossa senhora. Eu morri também. Caralho, velho. Caralho, mano. Virou do nada. Ah, virou a mecânica. Mecânica. Nossa. Caralho, tava bem. Eu não sei o que que eu tomei. Eu acho que foi Blue Djal. Sei lá. Eu morri de SSA. Eu acho que foi que eu morri Blue Djal. Foi um descuido de puxar SSA na hora do Neck Deep. Falta um pouquinho ainda, gente. Falta um pouquinho ainda. Falta um pouquinho. Não, o meu foi ali na... O mecânico. Não, sim. O meu eu senti bastante diferença. Nos meus Lodzinha a mais, viu? Falta um pouquinho ainda pra ficar mais safe. Pra mim até tava de boa, mas... Ou falta organização nossa ainda. Ou falta um pouquinho de level. Ele tava no mesmo time do outro, só que pra mim tava um pouquinho mais safe. Então pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite e até. E aí E aí